E aí, Otakada, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo de lote aqui no KJ Onigiri, hoje para o lote. Mãinha do meu coração, um parabéns para todas as mãinhas aí do nosso Brasil, principalmente para aquelas que têm vontade de me esganar porque o filho vive gastando o salário inteiro comigo, mas sinto lhe informar que hoje estou aqui novamente para acabar com o seu salário com um lote bem bacana, tem muita coisa boa, inclusive uma leva de HQs bacaninha também. Bora lá dar uma olhada. Começamos com uma leva enorme de Arslan Senk, a heróica lenda de Arslan, volumes 1 e 2, tem vários parzinhos aqui, todos eles lacrados. Em seguida, tem o volume 2, avulso, a menina do outro lado, do 1 ao 4. Quem comprar isso aqui, eu estou mandando um pôster lindíssimo, inclusive tem a foto lá no feed. Akira, temos os volumes 3, 4 e 5 lacrados, vejam só. Aqui tem mais dois exemplares dos 5. Aracal Under the Bridge, volume 1, uma batida aqui em cima da lombada, não está amarelado. Ataque dos Titãs, 5. Baque Monogatari, 4, lacrado. Bakuman, volumes 2 e 19, não estão amarelados. Tem um pacote, não é pacote, gente, perdão. É uma leva maravilhosa de Black Butler. Está indo até o 23, o 24 eu vendi para uma cliente muito importante minha. O 25 não veio, e aí depois pulava para o 26, 27 e 28 e 29. Fechou. Em seguida, Bitum, volumes 1 e 2, estou vendendo o parzinho. Caçando Dragões, do 1 ao 8, está baratíssimo isso aqui no site. E o volume 6, avulso. CDZ, edição JBC, volume 21. Ainda em CDZ, só que agora este pacote maravilhoso. De Kanzenban, do 1 até o 17, cara. Acho que vai ser a foto que eu vou postar no Instagram hoje, segunda-feira, porque vai dar uma foto linda, linda, linda. Em seguida, Chubits, volume 8, lacrado. Cowboy Bebop, volume 6. Crimes Perfeitos, volume 8, lacrado. Digger Man, 2, 15, 19, 20, 21 e 22. Espero que dê para completar a coleção de alguém aí. Dragon Ball, edição definitiva. O Kazambanzinho, volume 11, lacrado. Dragon Ball Super 4 e 5, lacrados. Dragon, completo, com 5 volumes. Está bem baratinho isso aqui também no site. Eden Zero, volume 1. El Hazard, volume 1. Fate Stay Night, do 1 ao 13. Eu acho que eu vou correr atrás para completar isso aqui, porque é muito difícil vender pacote assim quebrado. Fate Zero, volume 1. Temos dois volumes avanços aqui. Volume 4, de Food Wars, lacrado. Fruits Basket, da edição antiga. 10, 11, 13, 19, 20, 21 e 22. Não tenho 23, que é uma das minhas capas favoritas de Fruits Basket. Gate 7, volume 7. É, peraí. Gate 7, volumes 1 e 2. Genshi Ken, 2 e 5. Levemente amarelado. Em seguida, Given, volumes 1 e 3, lacrados. Goblin Slayer, volume 1, lacrado. Golden Kamui, esse aqui é um pacote que está indo até o 11. Vejam só. Do 1 ao 11. Deixa eu mostrar a conservação aqui dos outros. Sobrecapa, que é feita para bater e amassar, né? A do volume 4 é a que está mais zoadinha. Mas é isso aí. Eu acho que eu tenho outro volume 4 para trocar aqui. Em seguida, temos os volumes avulsos, 3 e 10. O 10 está lacrado, de Golden Kamui. O volume 3, volume 3 também. Parece que ele está batido aqui, mas é o plástico do lacre. Gremble Fantasy, 3, 5 e 6. Bem baratinhos no site GTO, do 1 ao 8. Esse aqui, se eu não me engano, está uns 139. Guerreiras Mágicas, a edição nova, do 1 ao 6. Não tem folha. Rokutão, do 1 ao 7. E o volume 4. Eu tenho 5 exemplares do volume 4 no precinho aí para vocês. Aqui está do 1 ao 7. Tem do 1 ao 2 também. Tem dois pacotes. 1 e 2, um par. Depois, do 1 ao 7. Novinho em folha. I am a Hero, do 1 ao 15. Preciso ler a I am a Hero. Muita gente está aí me indicando. I Sold My Life, volume 3 lacrado. Inu Yashiki, do 1 ao 4. Está novinho. E o Jojo Phantom Blood, volume 1 e 2. Parzinho aqui no site. Também novinho em folha. Esse aqui é o Kazumi Mágica Malícia Inocente, volume 1. Tem dois exemplares lacrados. Sidonia, tem do 1 ao 5. E o volume 1, avulso. Lovely Complex, volume 2. Mag, esse pacote aqui está indo até o 33. Mais um pacote que sofre aí com os últimos volumes. JBC, pelo amor de Deus. Reprime esses mag. Tenho dois pacotes desse aqui, do 1 ao 33. Se eu completasse, ia ser uma bolada para vender. Em seguida, Mob Cycle, volumes 1 e 2. E o 15. O 15, eu sei que ele está lacrado. My Hero Academia. Olha que lindeza isso aqui, do 1 ao 24. Quem tiver interesse, eu posso dar uma olhada na distribuidora, se eu consigo, do 25 até o 28. Lembrando que o 27 e o 28 saíram agora. E aí, de repente, fica mais atualizadinho ainda. Aqui tem outro pacote do 1 ao 5, para quem quer começar My Hero, mas quer acompanhar devagar. Aqui tem o Smash, faltando o volume 3. Naruto 1ª edição 55, 56. O 55, é, os dois estão meio batidos aqui. Na lombada. Esse Naruto Gold, ele está indo do 1 ao 20. Tem o volume 67 aqui, lacrado. Um extra. Mas está novinho. Novinho, novinho, novinho. Parece que colecionador mantinha no saquinho de lacre. Parece saquinho do lacre isso aqui. One Piece, volume 47. One Punch Man, volume 22. Lacrado, dois exemplares. Esse aqui é o Oricomagica, volume 2. Avulso, Pluto, volume 5. Pride 1 e 2, da editora Nova Sampa. Mesmo autor de Super Campeões. Olha esse queixo, Jesus. Aqui tem ReZero, Uma Semana na Mação, volume 5. Sakura, da edição especial 8. HQM, Salvation. Isso mesmo, Salvation. E o Hakusho, não, parecia o Hakusho. É a Sakabatou de RQ. Eu tenho dois exemplares aqui. Street Fighter Alpha. Isso aqui está no precinho, lá no site. Tem Sakura Gambaru também, 1 e 2. Também no precinho. Takagi, volume 2, lacrado. The Seven Deadly Sins, novinho em folha. Toradora, volume 1, lacrado. Ultramarine Magmel, volume 1, para quem quer conhecer. Vagabond, volume 7, lacrado. Vigilante, 3 e 4, lacrados. E Vitamin, novinho em folha. Super indico, Vitamin, volume único. Uma leitura bem forte, mas com um final ótimo. Vale muito a pena. Aqui embaixo, nós temos, antes de Watchmen, em capa dura. Que coleção lindona. Algumas edições de Conan. Quais são? As Crônicas de Conan, volume 2. E o volume 3. O que mais? Mais Conan, dessa vez o volume 4. Opa, Asa Noturna. Gosto muito dessa capa. Aqui temos, Batman, que aconteceu com o Cavaleiro das Trevas. Terra 1. Beasts of Burden, rituais animais. E cães sábios e homens nefastos. Blood, uma história de sangue. Caveira vermelha encarnado. O incrível Hulk, lacradinho da coleção histórica. Tem Cebolinha, planos infalíveis. Também lacrado. Conan, a lenda. Lacrado também. Mas Conan, o deus da urna. O deus, não. O deus na urna. Perdão. Conan, o povo do círculo negro. Gente, minha dicção aqui tá difícil já. Coringa. É muita coisa nesse Capitão Niguiri. Mais um exemplar de Coringa. Aqui tem Superman, o último filho. O que mais? Torre de Babel, silêncio. X-Men, revolução. Ah, eu fiquei muito interessado nisso aqui. Eu vi a segunda capa. Eu fiquei apaixonado na arte disso aqui. The Sender, volume 1, lacrado. Acho que eu vou tirar do lote e pegar pra mim. Deadpool, caçador de almas. X-Men, destroçados. Jane. O que mais? Justiceiro Max, mercenário. Mob Dick, outra coisa que eu preciso ler. Os Julgamentos de Loki. Gosto muito dessa capa. O que mais? O que mais? Oblivion Song, 1 e 2. Muito massa essa capa, gente. O Rei Amarelo. O que mais? Novo Superman, volume 1. Opa. O que mais? O que mais? O que mais? Homem-Aranha, caído entre os mortos. Percepções. Vocês estão vendo que tá tudo novinho, tá, gente? A saca original do clone. O mal do coração dos homens. O que mais? O que mais? O que mais? Feroz. Herói da resistência. Tormento. A morte de Jen. Jen. Não consegui pronunciar o nome. Tá longe aqui pra mim. Temos mais algumas salvates. Tem 23, 26, 37, 39, 44 e 45. Deixa eu mostrar as do Homem-Aranha também. Ah, isso aqui no caso é um pacote. Perdão. Se eu tivesse visto desde o começo, eu já ia falar que era um pacote. Tá do 1 ao 8 isso aqui. Quem quiser um descontinho pra levar tudo de uma vez, é só chamar. O que mais tem aqui? O que mais? O que mais? Senhor Milagre, 1 e 2. Inclusive esse aqui tava no preço errado. Aí chegou um cara no inbox e falou, capitão, aquele preço tá meio errado aqui, não sei o quê. Às vezes eu me baseio em marketplace, em anúncio. Porque, enfim, né? Saio pesquisando o preço de capa de coisas que eu não conheço. Aí o preço tava errado e o cliente falou, ó, tá meio zoadinho aquele preço ali. Ah não, tranquilo, baixei na hora. Mas enfim. Aqui temos Star Wars, episódio 6. Terra 1 novamente, só que com Superman na capa. Tem algumas edições de techs. Edição gigantona. Inclusive tem uma batida aqui. Nossa, inclusive tá meio ralado, tá meio ruído isso aqui. Isso aqui acho que é traço, hein? Fica esperto, vou ter que colocar no precinho lá no site. Terminando aqui, tem mais techs. Aqui tem Umbrella Academy. Vampiro americano. Esse aqui é o volume 5. Isso mesmo, volume 5. E E. Olha que capa maravilhosa, gente. Pois é. A bagunça que eu faço aqui. Esse foi mais um lote aqui, meu. Aqui é o Giannigiri. Espero que vocês tenham curtido. A gente se vê numa próxima. Deixa o joinha, se inscreve no canal. Manda o vídeo aí pra todo mundo que você conhece. Nos vemos numa próxima. Cabo aí, desligou.